TV Informativo, aqui o Vale se vê. Olá, bem-vindo ao programa Fala Jurídica. Hoje nós vamos fazer um debate muito construtivo, que é sobre as novas mudanças da lei previdenciária. Os nossos convidados hoje são muito especiais, especialmente o juiz federal de Lajeá, o doutor Mauro Sbaraini e a doutora Márcia Perazan, que está hoje no nosso programa. Mas hoje, já que a Márcia já é convidada, já faz parte da casa, meus cumprimentos ao doutor Mauro. E antes de começar o programa, doutor, é uma satisfação que tu estás aqui na TV Informativa do Vale. E é uma tripa felicidade, porque eu não te vejo há mais de 30 anos, nós somos colegas, e a comunidade hoje, não tenha dúvida que ela, hoje, vai sorver o conhecimento do filho da terra, porque tu fosse meu colega desde o Alberto Osis, e sempre fosse, Mauro, não estou fazendo elogio, na sala dos bastidores, uma referência para nós estudantes, porque sempre foi o melhor aluno, o melhor atleta, o melhor amigo, o melhor colega. E eu não tenho dúvida que nessa sequência, nessa escala, tu vai ser um dos melhores juízes que Lajeado já teve na esfera federal. Não diferente dos estaduais, mas hoje o programa é com muita alegria, porque teu nome é referência, eu via as posições doutrinárias e meias jurisprudenciais, à distância, e não sabendo que era tu, Mauro, meu colega. Então, hoje, tu está aqui como doutor, e seja bem-vindo, Mauro. Eu espero que hoje tu, como filho da terra, nos traigas principalmente a questão da justiça, porque a gente vê que a justiça federal, até para nós, militantes de direito, é uma coisa meia longe, mas é uma justiça que é operadora e de mudanças sociais. Então, hoje, bem-vindo à casa aqui, que atua também em casa da TV Informativa, e o canal 20, e a nossa fala jurídica, e vamos começar o debate. Mauro, bem-vindo. Obrigado. Eu quero agradecer primeiramente o convite, a doutora Mais me convidou, eu sei que participou disso também, e quero agradecer também os elogios, mas dizendo que foram um pouco exagerados, não é tudo isso. E tu acaba me colocando com bastante responsabilidade aqui para qualquer situação que vier. A justiça federal, ela está à disposição, e ela ficou por muito tempo aquada, escondida, e eu acho que agora é hora de nós começarmos a aparecer um pouco, especialmente nesse tipo de trabalho aqui, que visa esclarecer. E aí a posição de magistrado, pode ser o meu caso, pode ser outro, ela é bastante interessante, porque nós lidamos com muita frequência, com questões que estão aí na cabeça das pessoas, dúvidas, e nós temos uma experiência prática disso. Claro que os advogados também têm, é um prazer então estar aqui também como advogada, que podemos fazer um contraponto sobre essas novidades aí da legislação previdenciária. Olá, Dr. Marco, Dr. Mauro, realmente eu fico muito feliz em ter mantido o contato lá com o Dr. Mauro e de certa forma aproximar dois amigos de infância. Eu não sabia desse coleguismo de vocês, então é com muita satisfação que eu também estou aqui colaborando com esses esclarecimentos, que com certeza vem, a população, o cidadão comum, ele está com sede de conhecer, de saber como ficaram as regras, o que pode ser feito, porque as dúvidas são muitas, eles realmente têm uma insegurança em relação ao que eles vão fazer. Até porque já se colocava, né, Dr. Mauro, Dr. Marco, a aposentadoria na vida de uma pessoa, em tese ela é uma só. E muitas pessoas dependem desse sustento, eles não têm outras fontes de renda, muito embora os aposentados hoje continuem exercendo atividade em função de que até bem pouco tempo atrás, mas ainda está em vigor, o tal do fator previdenciário, que é aquele redutor no valor das aposentadorias. Então, a aposentadoria é um assunto importante, é um assunto que interessa a todos, então a pertinência, claro, de também ter um magistrado, Dr. Mauro, que eu vou evitar de tecer maiores elogios, porque foram todos e mais um pouco. Doutor, me diga uma coisa, hoje o grande conflito que a gente vê, e eu vejo o nível de elagiado, a nível de Rio Grande do Sul, a nível do Brasil, é a questão da seara problemática da Previdência. Eu fiz um programa com a doutora Márcia, faz mês passado, e se aprovou uma medida do fator previdenciário e das novas leis que aí estão. O senhor hoje, como magistrado principal, principalmente nessas questões de litígios previdenciários, no meu modo de ver, vão existir dois momentos, o passado e o futuro. Eu queria que o senhor tecesse a miúde, considerações, o que abarcou a sua jurisdição antes dessa nova lei, e o que o senhor espera dos fatores de litígio do que irá de vir. Se nós estamos conformados ou não, porque é muito importante a gente estabelecer assim, o que foi a sua atuação e a sua visão das previdências e da súplica daqueles que buscam a justiça antes. E o que o senhor acha que pode vir agora com a mudança dessas leis. Se o senhor quiser dar o início do ponto principal de conflito, fica a seu critério. Ok. Bom, só para situar aos telespectadores, nós recebemos por mês uma média de 250 processos previdenciários. A maioria, mais de 50%, trata de auxílio-doença. Então, geralmente, benefícios negados pelo INSS, que a parte quer na justiça rever isso. Não significa que vai ganhar ou vai perder, mas ela tem a opção de ingressar na justiça para ser revista a situação clínica. E temos outras questões também, além dessas, do auxílio-doença. Houve uma mudança legislativa recente, que inclusive ainda não se encerrou, porque o governo agora editou uma nova medida provisória. A primeira medida provisória, o Congresso alterou e alterou bastante. E ainda está no prazo, e a presidenta vetou vários artigos que o Congresso alterou, e ainda tem prazo de análise do veto. Nós queremos, então, como é uma novidade, queremos trabalhar mais em cima dessa nova legislação. É sabido que, nos últimos tempos, as regras previdenciárias vêm ficando mais rigorosas, mais apertadas. E isso é uma tendência até mundial, não é caso só do Brasil, e se deve principalmente ao aumento da expectativa de vida. Quer dizer, as pessoas estão envelhecendo, estão vivendo mais, e consequentemente ficando mais tempo às expensas do poder público. O poder público vai pagar mais tempo à aposentadoria. Do que era com a legislação pretérita. Então, essa medida provisória inicial que o governo encaminhou, ela só tinha regras que traziam vantagens aos cofres públicos. Todas as regras eram vantajosas para os cofres públicos. O governo disse, preciso mexer na previdência porque nós estamos gastando demais. E eu até acho válido isso, até concordo, porque nós vemos exemplos aí, inclusive em outros países, de que a gente tem que ficar fazendo permanentemente ajustes na previdência. O fator previdenciário não surgiu agora. O fator previdenciário já é uma dessas medidas para conter o gasto com a previdência social. O fator previdenciário surgiu em 1999 e ele só surgiu porque o Congresso não aprovou integralmente uma emenda constitucional de 1998. A emenda de 1998, ela previa uma idade mínima para as aposentadorias. Era 53 anos para os homens e 48 para as mulheres. E o Congresso retirou essa exigência. Então, a exigência única era tempo. 30 para as mulheres, 35 para os homens, no caso de aposentadoria urbana. Então, o governo se viu derrotado. Essa época lá, em 1998, 1999, a época do Fernando Henrique Cardoso, ele até teve uma passagem lá em que ele falou dos aposentados com pouca idade que pegou mal, depois ele teve que se retratar. Não sei qual o termo que ele usou para tratar os aposentados com 40 e poucos anos de idade. E não ficou bem. E o governo, então, tinha aquela intenção de reformar a previdência. E aí, como não passou a regra da idade, o governo disse, então, vamos criar o fator previdenciário. E o fator previdenciário vem sendo um problema na sociedade atual. E exatamente em cima do fator previdenciário que houve uma mudança agora, nessa nova legislação, o governo não encaminhou artigo nenhum mudando regras de aposentadoria, mas o Congresso incluiu um parágrafo, dois ou três parágrafos, tratando de aposentadoria. E foi para a presidente, a presidenta vetou, mas encaminhou uma nova medida provisória, mitigando ou diminuindo o impacto daquilo que o Congresso votou. É importante também para os telespectadores saberem que o fator previdenciário, ele impacta de forma negativa nas aposentadorias por tempo de contribuição. Exato. Nós temos outras aposentadorias, então é muito interessante, temos pensão, temos auxílio-doença. O fator previdenciário tem um impacto mesmo na aposentadoria por tempo de contribuição. Ele ainda é aplicável na aposentadoria por idade, mas só se ele for vantajoso. E o mesmo acontece agora numa recente aposentadoria que criaram a aposentadoria do deficiente, aposentadoria por tempo de contribuição do deficiente. Só aplica o fator previdenciário se for favorável. São hipóteses raras de o fator previdenciário ser favorável em aposentadoria por idade ou aposentadoria do deficiente, por tempo de comissão do deficiente. Na aposentadoria especial, na aposentadoria por invalidez, não há aplicação do fator. Então é interessante delimitar para os telespectadores, porque o que nós vamos falar agora sobre mudança de aposentadoria de fator vai valer para aquelas pessoas que estão na expectativa de se aposentar por tempo de contribuição. Para elas é que pode ter um impacto e é o que nós vamos esclarecer. Então o que restou, o que existe hoje, porque ainda não dá para dizer que terminou o processo legislativo. O que existe hoje para as pessoas? O senhor acha, até para abrir um paralelo, um fator previdenciário hoje para o jovem, o senhor acha, longe de qualquer decisão, mas de forma pessoal, o senhor acha que ele é justo? O fator previdenciário, ele envolve um cálculo atuarial plenamente justificável. Então o fator previdenciário, ele se torna justo, porque ele é uma forma de equilibrar contas públicas. Na forma como existia antes, em que tu só tratava com idades e tempos de contribuição, tu não tinha uma condição de, na evolução social, tu ter um ajuste. O que nós temos no fator previdenciário, então, existe uma fórmula do fator. A forma do fator é bastante complicada para os telespectadores. Ela tem basicamente duas partes, duas parcelas. A primeira parcela, ela é a parcela que indica o que a pessoa contribuiu e o que se espera de sobrevida dela. Então ela contribuiu X, a sobrevida é tal, eu divido X por tal, a média das contribuições. Então a primeira parcela seria a pessoa receber de volta o que verteu. Como se fosse uma aposentadoria dessas privadas. A primeira parte é essa. Na segunda parte vem o incremento que o governo coloca. E é interessante ver que nessa primeira parte o fator que eles colocam é 0,31. É 31%. Isso significa o aporte de um segurado que ganha bem, que contribui com 11%, e de uma empresa que não contribui para o simples, uma empresa que vai contribuir mais 20%. Então aqueles que contribuem menos, contribuem 8% ou 9%, aquelas empresas que contribuem para o simples, que tem uma diminuição tributária, e mesmo aqueles que contribuem como autônomos, contribuintes individuais que pagam só 20%, para todos eles vai se multiplicar por 31%. Então quer dizer, já existe uma parcela de incremento, que não vem das contribuições de empregado e de empresa, nessa primeira parcela do fator previdenciário. E depois vem a segunda parte, então, que é o que o governo coloca. E eu acho correto isso. Eu acho que a previdência pública, que é a previdência de menor valor, ela recebe um aporte do próprio segurado, recebe um aporte das empresas, que de certa forma é um auxílio que elas dão para o próprio empregado que está ali, é um trabalho social das empresas que às vezes é esquecido. Nós temos algumas empresas que, por exemplo, fornecem planos de saúde, ou que fornecem cursos e tal. Na verdade, é quase a mesma coisa. É um auxílio para o empregado, mas ele é obrigatório. Por isso que as pessoas não contam com isso. Mas as empresas estão colaborando, então, para a aposentadoria futura das pessoas. E nós temos, então, o aporte governamental. O governo também vem com uma faixa de contribuição para as aposentadorias. Então, o que pega, principalmente no fator previdenciário, é a dinâmica em relação à expectativa de sobrevida. A expectativa de sobrevida das pessoas, ela cresce ao longo do tempo. As pessoas, cada vez mais, estão vivendo mais. Então, elas, já constando na fórmula, essa expectativa de sobrevida, o que vai acontecer? As pessoas vão receber, as pessoas que se aposentarem mais cedo, vão receber cada vez menos, porque se espera que elas vivam mais. A regra básica do fator previdenciário é o seguinte. Se tu te aposenta com um tempo de contribuição X aos 45 anos de idade, se espera que tu viva mais. Então, a tua renda vai ser menor durante esse tempo. Se tu te aposenta com o mesmo tempo X aos 50, aos 55, vamos dizer, a tua renda de benefício vai ser maior. Então, de certa forma, o saldo total que o governo vai transferir para ti durante a tua fase de inativação, ela meio que vai ter uma certa equivalência. Quem vai ficar inativado menos tempo, com mesmos salários, mesmas contribuições, mesmo tempo, vai ganhar um pouco mais do que quem vai ficar inativado por menos tempo, por mais tempo. É uma regra, sim, é um cálculo que criaram e, na verdade, eu acho ele justo. Justo ele é. Mas ele vem tendo um impacto muito triste na nossa sociedade. Marcia, e aí? O que tu diz isso, doutor? Eu respeito a posição do doutor. Realmente se sabe que as pessoas estão vivendo mais. Isso é uma realidade. Eu sempre digo, doutor Mauro, doutor Marco, quando eu era criança, a minha mãe chegava e dizia, ah, faleceu a fulana, uma vizinha, uma conhecida. Mãe, quantos anos ela tinha? Ah, ela tinha 60. Ah, já estava na hora. 60 anos, há 30 anos atrás, estava numa idade boa para morrer. Bom, se é que se pode dizer isso. Hoje não mais. Hoje eu tenho, a minha avó faleceu há pouco tempo com 84, 87 anos, a outra com 84. Então, é inegável, as pessoas estão vivendo mais. O que eu não acho justo no fator, doutor Mauro, doutor Marco e os telespectadores, é a questão de que ele acaba beneficiando quem começou a pagar mais tarde. Por quê? Porque entra nessa lógica que o doutor explicou e muito bem, que em função do cálculo atuarial, a pessoa que começou a contribuir, por exemplo, com 25 anos, vamos imaginar, doutor Mauro, depois de formado, que tenha conseguido fazer toda a faculdade sem trabalhar, aquela pessoa que teve uma vida razoável, começa a pagar mais tarde, ela vai completar os 30, mulher ou 35, homem, com uma idade um pouco mais elevada. E ali o fator, vamos dizer assim, não prejudica tanto, porque acima dos 55, lá nos 60 anos, e acima disso ele já é até favorável. Então, o fator beneficia quem começou a trabalhar mais tarde. Isso é verdade. Não é a regra da população. E doutor, vocês tiveram uma vida, vamos dizer assim, melhor, estudaram, conseguiram fazer a faculdade, não sei se trabalhando ou não, não entramos nesse detalhe, mas olha, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, na época a Constituição permitia, a partir dos 12, com carteira assinada. Com 43 anos, eu fiz 30 anos de contribuição. Só que se eu fosse aplicar o fator previdenciário, eu teria mais de 50% de desconto na minha média. Eu entendo que eu vou viver mais se eu for lá, tomara, pelas minhas avós, depois dos 80 e que o sistema não iria se sustentar. Eu concordo com isso. Daí vem a questão da fórmula nova, que nós não falamos ainda ao telespectador, a possibilidade do 85, 95, né doutor, que viria a talvez corrigir um pouco essa distorção sem negar o fator previdenciário. O que eu compreendi do doutor, e estou fazendo a maiúdica entre os dois, é que para essa solução que deu para ver, para aquele que julga, para aquele que está no operador, seria a mais compensatória e justa para aquele momento. Eu não sei se eu estou errado na minha análise, na maneira de ver o fator previdenciário. Porque na visão que eu vi do magistrado, seria a única solução hoje concreta para isso. Estou errado na maneira de ver? O senhor diz para equilibrar as contas públicas? Para equilibrar para a população? Não, não. Existem outras formas, né? Porque o fator previdenciário não é usado em todos os países. Existem países que não o adotam, e países de primeiro mundo. Então, não necessariamente o fator seja a solução. A única solução para a questão previdenciária. Mas vamos entrar, então, na legislação atual, porque nós estamos trabalhando com o fator previdenciário. E concordo, sim, na regra do fator, o tempo de contribuição impacta menos do que a idade. Mas o tempo de contribuição também impacta, ele também é usado, mas ele tem um impacto menor. Bom, o que surgiu com essa nova legislação? O Congresso criou uma exceção à aplicação do fator previdenciário. Então, o fator previdenciário permanece sendo a regra. Isso é importante dizer, doutor Marco, doutor Mauro, porque as pessoas pensam que o fator previdenciário foi extinto. Não foi, né, doutor? Não, não foi. É a regra. Continua a regra para as aposentadorias por tempo de contribuição. Notem o que nós conversamos antes. Criou-se, então, uma exceção à regra, que é o afastamento do fator previdenciário. Se a pessoa completa uma soma de 85 ou 95, soma de idade com tempo de contribuição. Então, completando essa soma, ela poderia ganhar o benefício sem o fator, ou seja, 100%. O fator, na verdade, para pessoas que estão se aposentando cedo, ele chega a ser 50% e, às vezes, até menos. Professoras, por exemplo, 40% já se viu. Então, para quem se aposenta muito cedo, o fator chega a reduzir pela metade, vamos dizer, grosso modo. Eu fiz até um cálculo aqui, rapidinho, para 2015, de qual é o fator de quem atingisse os 85 e os 95. Então, se alguém atinge, se um homem atinge 95, contando, claro que o tempo e idade, toda vez que tu mexe tempo e idade, muda o fator. Mas eu estou contando, então, o tempo mínimo, que é 35 e a idade mínima, que vai ser 60. E a idade que completa, que vai ser 60. De 95 a 60. 35 e 60. Agora, em 2015, o fator previdenciário seria 0,85 para o homem. 85%. Ele ganharia 15%. Ele teria 15% de perda, se aplicasse o fator. Se aplicasse o fator. 15% de perda. Com a legislação nova, ele acaba ganhando esses 15%. A mulher, que então precisa completar 30 anos de contribuição, e para atingir a soma 85, precisa ter 55 anos de idade, o fator dela seria 0,87, alguma coisa. Quase 0,81. A mulher, então, teria um incremento de quase 19%, 18, não, 19,2%, mais ou menos. Quase 20%. Então, foi isso que o Congresso aprovou. Ou seja, telespectadores, não se assustem com o que veio por aí. Só veio para beneficiar. Essa regra do 85, 95, não foi uma regra do governo. O governo só trouxe regras que diminuíam a despesa pública. O Congresso incluiu essa norma. Uma norma que aumenta a despesa pública. Uma norma que vem em favor desses aposentados. Então, essa seria um impacto prático em 2015. 15% e 19%, 15% homem, 19% mulher. Claro que vai variar muito com a idade, com o tempo. Porque, às vezes, alguns completam 35 anos, quando já tem 65 de idade. E aí, isso aqui já não vale mais. Exato. Daí, já não é 15% que vai ganhado. Cuidado. Aí vai ser menos. Então, o 15%, na verdade, é o máximo que alguém poderia ganhar. Na minha visão, no cálculo aqui, para homem e 19% para mulher. Então, houve, há sim, uma mudança que gera uma despesa maior para os cofres públicos. Pois bem, o Congresso mandou para o governo, o governo vetou. Vetou. Essa fórmula 85, 95. Tudo isso. Mas o governo sentiu que era muito forte o movimento. E para não ter um revés, para não ter uma rejeição do veto, o Congresso Nacional, dificilmente, quase não se tem notícia de o Congresso rejeitar os vetos presidenciais. É muito difícil isso acontecer. Historicamente falando, doutor. E o governo, nesse caso aqui, eu acho que o governo ficou com um pouco de receio. De certa forma, o governo acabou aceitando um pouco esse impacto negativo. E nós estamos realmente num momento político muito estranho. Desde que eu acompanho essa parte política, eu nunca vi uma instabilidade tão grande, assim, entre Congresso e governo. O Congresso rejeitando e rejeitando tudo que o governo manda e tal. Então, é um momento político delicado. Só que, nós temos agora uma nova medida provisória, que ainda vai passar pelo Congresso, em que o governo, ele cria uma forma de diminuir esse impacto. Amenizar, amenizar. É, na justificativa, eu até falava com o doutor lá no início, na justificativa se coloca bem pelos ministros, o planejamento, ministro da Previdência se coloca bem claro, que a fórmula 8595 seca, como a gente diz, né, aquela fixa e mutável, ela seria, impactaria muito forte nas contas da Previdência. E a ideia do que o doutor irá, então, falar em seguida, que essa alternância ou progressiva, essa fórmula que está na medida provisória, então, ela reduziria, permitiria o que eles chamam de sustentabilidade do sistema. Foi por causa disso. Na exposição está muito claro isso, que é no sentido de preservar a saúde financeira da Previdência, né, doutor? Sim, aí eles criaram um prazo aí até 2022, né, em que passaria da regra de 8595 para a regra 90100. Aumentaria em cinco anos... Progressivamente. Progressivamente, 2015 agora permanece a regra proposta pelo Congresso, 8595. E aí, uma transição até chegar em 90100. 2017... Aumenta para 8696. 8696. 2019, 8797. Depois, daí, anos... No início, dois de dois em dois anos, depois seguidos, né? Até 2022. Até 2022. Bom, claro que o fator Previdência, como a expectativa de sobrevida, ela vem aumentando, né, esse 15%, eu coloquei 15, 19%, é 2015, né? Isso. Se eu fosse mais para trás, ia ser menor, quanto mais para frente vai ser maior esse impacto. Isso. Mas eu fiz, então, uma projeção de o que que seria a regra do 90 e do... 100. 90 e 100, tá? O 90 para a mulher, com a regra de 2015, vamos dizer que ela atinja 30 anos de contribuição e 60 anos de idade. O fator Previdência para ela seria 0,98, 98%. Então, quer dizer, o governo, no momento atual, estaria dando uma elevação de 2% para uma camada muito pequena. E o homem, 65 mais 35, que daria os 100, 35 de contribuição e 65 de idade, ficaria... o fator Previdência seria 1,05, ou seja, seria inaplicável para o homem. A regra nova é desfavorável em compensação que estava no fator. É. Em conclusão, é isso. E a gente tem que saber, os ouvintes têm que saber também, os espectadores, que nós... que como a regra é o do fator e a exceção é 85, 95, ele só é aplicável se for vantajoso. Então, existem situações, e a gente vê, assim, no dia a dia do nosso trabalho, que o fator Previdência fica superior a 1. Que é o caso aqui, por exemplo, se alguém se aposenta agora em 2015, com 35 anos de contribuição e 65 de idade, o fator é superior a 1. E isso quer dizer que a média da aposentadoria seria... o valor, a renda mensal inicial seria superior à média. Quando o fator passa de 1, para o telespectador entender, né, doutor? Quando o fator passa de 1, a renda inicial, que seria o início da aposentadoria, ficaria maior do que a média. Certo. Então, eu estabeleci esses cálculos, fiz ontem, rapidamente, lá com um programinha de cálculo de fator previdenciário, e o que se percebe é que o governo está buscando com isso, né, praticamente voltar à regra do fator previdenciário com pequeníssimas exceções. Claro que lá em 2022, nós teremos uma outra expectativa de sobrevida, os telespectadores têm que estar atentos, e pode ser que ela seja aplicada, a diferença para a mulher aumente, e pode ser que até, eventualmente, possa atingir o homem. Mas se for mantida a expectativa de sobrevida atual, lá em 2022, né, essa regra vai ficar praticamente... Inóqua. Inóqua. Ou seja, o governo volta, né, com isso aqui, o governo volta a... Ao que estava antes. A aplicar o fator previdenciário de forma quase integral. Bom, duas coisas que nós temos que falar para os telespectadores. Primeiro, muita gente se assustou e pensou que 85 e 95 era idade, né, não é, é soma. E o segundo, que permanecem as regras atuais, quer dizer, quem vai, quem tinha expectativa de se aposentar, pode se aposentar normalmente, só está tendo uma opção a mais de aposentadoria e vantajosa. Então, primeira questão que envolve a soma, né, 85 e 95, eu não sei, até eu vi na internet, no Facebook, apareceu, assim, que tinha que ter 85 anos, o pessoal xingando, tal, e as pessoas não têm um senso crítico, né, para ver o quão absurdo era isso, né, quer dizer, divulgaram uma regra de que tinha que... a mulher tinha que ter 85 anos para se aposentar. E o pessoal acreditou, não pode acreditar, tem que ter um senso crítico, né, eu acho que isso vem, o nosso Brasil precisa trabalhar melhor lá na escola e tal, para as pessoas criticarem as notícias que vêm, não receberem as notícias como verdadeiras. E aí o interessante também, até o próprio governo trabalhou nesses termos, porque a proposta veio do Congresso com soma 85, 95 anos. É. E a medida provisória que veio do governo agora fala em 85, 95 pontos. É, isso aí. E eu vi, inclusive, eu escutei, eu acho que foi na Voz do Brasil, um dia que eu estava voltando para casa, o ministro da Previdência explicando, não são anos, são pontos. Como vemos? São anos. Se eu estou somando anos de idade com anos de contribuição, são anos. Então, o governo tentou até, para conter um pouquinho essa falsa impressão de que teria que ter 85 anos, o governo trocou de anos para pontos. Acho que não é por aí. Nós podemos usar pontos, mas podemos usar anos também, dizendo que é uma soma, e eu acho que o cidadão, depois de esclarecido, ele vai entender. Então, é um esclarecimento que se faz aqui. Ótimo, e infelizmente nosso programa acabou. Nós vamos voltar para a próxima semana, doutora Marcia e doutora Mauro, com esse mesmo ponto. E é rico o conhecimento e é rico o debate. Até mais. Legenda Adriana Zanotto